Olá Prince, sejam bem-vindos ao meu canal, esse vídeo é novo por aqui e hoje vai ter vlog, se você quiser conferir essa parte no vídeo, vem comigo! Estamos naquela época do ano que está todo mundo aqui na colônia, acabei de chegar e vou mostrar para vocês o nosso final de semana. Está todo mundo de TK por aqui e eu vou começar a mostrar para vocês a folga do povo. Já adorado! E aí E aí A Display E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você quer se fazer de sombra Vixe, o Marilamelo me molhando Oi, meu Deus do céu Vou tirar uma fotinha Maribono E essa cara de... Fosse o quase, né? Quase que não subia Eita Eu contrato Tchau Eu sou a mídia, eu sou a mídia O Marilamelo fingir que estão trabalhando, foi Ei, meu velho Me desculpa lhe dizer Mas nessa base, você não coloca pau, não vai pra frente, não E ele não tá colocando pau, não Agora Vai lá, oi Tu que tá na mão Vai lá em cima do pacote Senta aí, vai É pôde, já A primeira já tá pôde, Willi E aí Tudo foi, né, Willi? Tá Eu gostei, Willi Marromena É, na tua cruz Essa eu comi Tô ocupado, né? Eu gostei de reunião Ela é o carneiro lá da fazenda por quatro dentes. Agora ainda ensina no Brasil, tu é doida? E aí é estilosa! Olha a estrutura daqui! Vai! Devagarinho tu vai embaixo! E aí! E aí! E aí! E aí! Cerveja! Olha a guitarra do avião, hein menino? Vai! Menino eu dormi a tarde inteira, dormi a manhã e a tarde inteira. Mas ainda estou por soro. Estou abaixando o mundo embaixo e atrás do povo. Vãozinho. Tá vendo, é? Descemos, mano. Cadê? 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 Tá enxergando a mão, né? É nem triste que uma garrafa está passando em casa. Na outra, ela só ficou de nós voltamos lá de uma ótima. Tá passando mal a princesa Ela foi lá e voltou duas vezes Agora gente, meia noite Um frio de irmã abençoado Todo mundo dormindo E a gente aqui Jogando Meu filho, eu segurei essa lenta Dois horas da manhã Eu mordei embora Fica de trabalho Tu tá cansado demais Cortar da renda dele Tá muito cansado Vou cortar o que? Vou apontar aqui a ponta dessa filha Vai quase ser difícil de calar Vai fazendo um serviço, vai fazer outro Se mexeu tudo Pai, eu tô com pena dele Pega de pena do povo Faking off De Luiz Já é domingo Eu tô só mostrando as cenas Que nem mostrei Eu já tomei banho Nós vamos nós pescar Aqui, pescar Cadê o maninho? E aí Do nada eu tô trepada Em cima da porteira Que a gente veio pegar a chave Da moto do pai Que o Dourado levou Aí A gente disse pra deixar aqui No portão Mas não tá não A gente tá dando no portão Ele foi lá Não dá nem de ver Ele lá E eu tô aqui trepada Porque eu tô medo de cachorro doido Menino E tem uns cachorros bravos aqui Mas ainda tô procurando A chave Agora não é de nada Olha isso Que lindo E aí E aí E aí A gente secou A gente secou